A Aniceto do Rosário é eleito por Presidente da Associação Boxing Profissional Timor-Leste por período Reunrua Rússimo Ressim Had e Reunrua Ressim Hito. A Associação Boxing Profissional Timor-Leste realiza o Congresso Nacional por dar ruas e eleiza estrutura a Associação por período Reunrua Ressim Had e Reunrua Ressim Hito. E a Congresso, Aniceto do Rosário é eleito no dar Presidente da Associação por período Reunrua Ressim Had leiho se vota aclamação. A Neseito é um candidato único para apoiar a Associação Boxing Profissional Clube Amoto 5. Presidente eleito promete durante o mandato se promove de aglutando boxista profissional Siria IHA Futuro. A Neseito é um candidato único para apoiar a Associação Boxing Profissional. Associação Boxing Profissional Clube Amoto 5. A Associação Boxing Profissional Precisa apoio à sociedade, apoio ao governo. A Neseito é um candidato único para apoiar a Associação Boxing Profissional Clube Amoto 5. A Neseito é um candidato único para apoiar a Associação Boxing Profissional Clube Amoto 5. A Neseito é um candidato único para apoiar a Associação Boxing Profissional Clube Amoto 5. A Neseito é um candidato único para apoiar a Associação Boxing Profissional Clube Amoto 5. A Neseito é um candidato único para apoiar a Associação Boxing Profissional Clube Amoto 5. A Neseito é um candidato único para apoiar a Associação Boxing Profissional Clube Amoto 5.